Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raíza e eu fiz esse vídeo para falar sobre um assunto que eu já percebi que muita gente tem dúvida, que é sobre a questão do visto para se trabalhar, morar e estudar no Reino Unido. Eu vivi seis meses na Inglaterra, em Londres, para ser mais específica, e eu fiquei lá com o meu visto de turista, que não me permitia nem estudar, nem trabalhar, nem ter qualquer tipo de privilégio ou benefício do governo inglês, e eu tentei estender a minha estada lá e conseguir um outro tipo de visto para poder trabalhar legalmente lá, mas eu não consegui. A vantagem, como tudo na vida tem lá do A e B, é que eu aprendi muito sobre o lance dos vistos, porque eu fui muito atrás, eu pesquisei muito para ver se eu conseguiria ficar lá, e hoje eu acho que eu posso ajudar muita gente que tem dúvida com relação a esse assunto. Tem dois vlogs que eu assisto toda semana, que um é o da Dani Delanos e o outro é o vlog do Magrelo, onde eles falam como é viver em Londres, os benefícios, os prós e os contras, né? De viver em Londres, eles contam a experiência deles lá. E eu percebi no comentário desses vlogs que muita gente tem dúvidas sobre o lance dos vistos, então eu aproveitei que eu tenho esse conhecimento e fiz esse vídeo para tentar ajudar vocês o máximo que eu posso. Bom, para começar, se você tem um passaporte europeu, ou seja, se você tem passaporte, se você tem cidadania portuguesa, se você tem cidadania italiana, se você tem cidadania francesa, se você tem cidadania holandesa e tantos outros países que compõem a União Europeia, bom, você não precisa nem assistir esse vídeo, acredito eu. Se você tem todos esses tipos de visto, você não precisa pedir permissão ou solicitar um tipo de visto na Inglaterra, você pode chegar lá simplesmente com a sua cidadania, com o seu passaporte ali roxinho, né? E procurar um emprego, você já tem tudo o que você precisa. Bom, mas assim como eu, você é um pobre mortal e não tem o passaporte europeu, então eu acho que essas informações que eu vou te passar vão ser bem valiosas. Bom, eu vou falar sobre os vistos dividido em três grupos, os vistos de trabalho, os vistos familiares e os vistos de estudante. Dentro do grupo Work Visa, que são os vistos de trabalho, nós temos vários tipos de Tier, Tier em inglês é camada, então dentro desse grupo tem várias camadas, ou seja, vários tipos de visto, vários tipos de visto de trabalho, né? Eu vou falar, tem mais de dez tipos de visto de trabalho, mas eu vou falar aí dos mais comuns. Vamos falar agora do Tier 1, que é o Visa para Empreendedor. Se você tem aí 50 mil libras na sua conta bancária, que é mais ou menos 200 mil reais, você pode investir esse dinheiro na Inglaterra. Você vai solicitar o Tier 1 e falar que você quer abrir um negócio com esse dinheiro, ou você quer investir esse dinheiro em algum projeto no Reino Unido, e aí você pode conseguir o visto de empreendedor, que é o Tier 1. Bom, o Tier 1, Exceptional Talent Visa, ou Tier 1, né, Visa Excepcional, é para você que tem um talento extraordinário, você é um gênio da matemática, um gênio da física quântica, um gênio das artes, e você quer um visto de trabalho para trabalhar lá. Bom, para começar, esse visto nem é, não é você que vai atrás desse visto, né? É uma empresa que conhece o seu talento, que sabe que você é um gênio, vai atrás de você e vai solicitar esse visto para o governo. Então, eu sou a empresa que quero te contratar, eu vou para o governo e falo, olha, esse cara aí, esse cara é foda, esse cara é um gênio, esse cara é um Sheldon Cooper, então eu quero contratar ele, mas ele é lá do Brasil. Ah, então tá bom, então o governo vai lá e vai permitir que essa empresa emita um visto para você, para que você vá para lá e possa trabalhar e viver lá com esse visto, né? Mas, se você não é um caso excepcional como eu não sou, eu não sou nenhum Sheldon, então esse visto também já está excluso da sua lista, né? Então, falei já do Tier 1 para empreendedor, Tier 2, desculpa, Tier 1 para o Visa, Visa Empreendedor e o Tier 1, Talento Excepcional, Sheldon Cooper. Aí tem o Tier 1 General Visa, né? Que é, todo mundo vê, ah, General Visa, ah, deve ser para pessoas comuns. Não! O Tier 1 General Visa é para estender um outro Visa, ou seja, se você já mora na Inglaterra e você quer estender a sua estada aí, você já é residente legal e você quer estender a sua estada, então aí você pode solicitar um Tier 1 General Visa, que isso vai permitir que você fique mais tempo no país. Mas nós estamos no Brasil, não estamos na Inglaterra, então esse tipo de Tier também está excluso. Outro tipo de Visa dentro do grupo de trabalho é o Tier 2, Visa Geral, General Visa em inglês. Bom, esse Tier 2 é o visto de trabalho comum. Aí vocês me perguntam, nossa, então eu posso conseguir um visto de trabalho para a Inglaterra? Hum, não é bem assim. Para você conseguir esse visto de trabalho, uma empresa lá da Inglaterra vai ter que olhar para você, para o seu currículo lá, entre tantos outros milhões de candidatos, e falar, hum, esse brasileiro aí tem algo que nenhum dos outros candidatos tem. Bom, se você tem alguma coisa extraordinária no seu currículo, com certeza alguma empresa lá do Reino Unido vai te contratar. O problema é que a Europa estava em crise há mais ou menos dois anos atrás, uma crise econômica. E todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, também não a maioria das pessoas, mas grande parte, muita gente saiu de Porto... Um dos únicos países que saiu quase ileso dessa crise foi a Inglaterra, ou o conjunto ali de países do Reino Unido. Muita gente, então, de Portugal, da Espanha, da Itália, que foram os países mais afetados pela crise, começou a migrar para o Reino Unido para tentar trabalho lá. E aí o que acontece com qualquer governo que está recebendo? O que acontece com qualquer cidade que está recebendo muita gente? Ela tenta restringir ao máximo a possibilidade de outros estrangeiros virem para lá. Então o que acontece? Você que é brasileiro e quer tentar lá, você vai estar compartilhando não só com o pessoal do Reino Unido, mas com o pessoal da Europa inteira. Então é bem complicado você conseguir. É impossível? Não, não é impossível. Bom, então vamos supor que você seja um cara foda e que a empresa se interesse por você, ou por alguma coisa do seu currículo, alguma habilidade extraordinária que você tenha. Bom, a empresa vai ter que estar cadastrada no sponsorship, que em inglês significa patrocínio. Ela vai ter que estar cadastrada nesse sponsorship do governo. O governo não só vai querer saber por que a empresa vai contratar alguém de fora da zona do euro para um trabalho em que tantas pessoas da Europa poderiam exercer, como vai cobrar um cara com uma carga tributária animal em cima de você. A única dúvida que eu tenho é se eu não sei se quem vai pagar isso é você ou a empresa. Acredito que é a empresa. Ou seja, você precisa ser uma pessoa muito foda para fazer a empresa, escolher você e ainda querer pagar para ter você lá, entendeu? Não é impossível, como eu disse, mas é bem difícil, porque tem muita gente que faz o mesmo trabalho que eu lá, eles não vão precisar de mim, mas quem sabe, né? Como diz o meu pai, se o urubu cagar para cima, né? Esse é o tier 2 geral, general visa, que é o que as pessoas mais procuram, mas também é um dos mais difíceis de conseguir. Esse tier 2, também existe o tier 2 intra-company transfer visa, ou seja, você trabalha numa empresa aqui no Brasil, que tem uma filial lá em Londres, por exemplo, e você vai ser transferido para lá. A empresa vai pagar para você, vai pagar seu patrocínio para você mudar para lá. Outro tipo de visa é o tier 5, né? Que é o trabalhador temporário, ou seja, ele vai trabalhar, ele tem um contrato com uma família lá, por exemplo, eu vou para trabalhar de doméstica e eu vou trabalhar para uma família específica. Essa família específica vai solicitar o visto para mim e eu vou lá para trabalhar por um tempo determinado, trabalhar para essa família por aquele tempo, seguindo as regras do país, e eu não vou ter direito a nada. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, eu não vou poder trabalhar para essa família e falar, ah, eu parei de trabalhar aqui e vou procurar outro emprego. Não, você não vai poder, tá? Bom, eu falei agora, eu falei do grupo de trabalho, né? Do work visas, né? Eu não falei de todos, porque é muito, muito tipo de visa. Eu falei dos principais aqui, que são os que as pessoas mais procuram, tá? Claro que tem outros, mas se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link aqui do home office, que é o governo inglês, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou falar do visto de estudante e dos vistos familiares, tá? Não fiz esse vídeo para não ficar muito maçante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aqui, tá bom? Beijo!